Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Gabriel Rodrigues Kratos, que é a oitava música do álbum do Gabriel Rodrigues, lá dos 7 minutos. Nessa música eu acho que já vou entender melhor do que as outras duas, porque uma não entendi o contexto e na outra não conhecia muito sobre o personagem, então não tive muito o que comentar. Mas nessa eu sei bastante sobre Kratos, vi os dois últimos jogos completos, os outros eu joguei, não todo, mas sei o suficiente pra entender basicamente a história inteira. Então eu acho que nessa música eu vou ter comentários muito mais produtivos do que das outras duas. Vamos ver. 3, 2, 1 e... já! Será que essas músicas também são tão boas se você não escutar no YouTube? Bom, só tem um jeito de descobrir. Link na descrição. Eu tava pensando agora que tava vendo que essa imagem ali, dele com os personagens na volta, tão em toda ordem de música, né? Eu até disse que não lembrava nada da prévia dessa música, mas tenho certeza que na hora eu vou lembrar. Então vamos ver. Hum, é, deixa eu só acabar. Sem mitologia, clica romana, jogo no time da vida real, pelos banhos e manas. Essa vida é foda, muita gente se gala. Um Deus fala que odeia, o demônio fala que ama. Próximo da fama, eu pulo por cima dos meios problemas. Um jogo de dama, não ligo pra clana. Toca não gama, meu presente é fúria espartana. Cada gota de sangue que eu derramo na terra, marco vidas de pessoas. Agora meu grito ecoa. Já me atribuiu as mãos, eu me aguento em suas boas. Meu passado parou de me machucar, muito tempo mesmo assim eu não mereço essa coroa. Nada que eu fiz foi à toa. Nossa, esse rebrão ficou muito legal. Começou no início, já tinha visto a prévia e foi uma coisa que me interessou nessa música. Troquei minhas correntes por amor. Raspei minha cabeça e me tornei o rei. Acho que nessa eu também entendi o contexto de usar o Kratos. O porquê usar o Kratos e o que ele, as correntes, o fato de Deus a guerra representam nessa música. Deixa pra comentar tudo no final. Mas te mostrar pra quais razões o homem vive, seja guerra ou paz. Te mostrar todas as minhas cicatrizes, olhando que o mundo é capaz. Hero de esparta, cheio de erro nas costas, só acerta quando vira a paz. Sempre tem que ser assim, eu vou fazer por ele o que não fizeram por mim. Esse me vai tomar pra cada dessa vida, vai se arrancar em cada cabeça dessa idade sozinha. A lágrima desceu pelo meu rostão, mas encarei o mundo de cabeça erguida. Um dia seremos lembrados como deuses dessa mitologia. Vou no limite entre o inferno, a terra e o céu. Quando se vive em prol de dinheiro, só enxergamos papel. Isso não filme, hoje qualquer um pode jogar espelho. Isso não fit, não se convide pra um solo do Gabriel. Eu já fugi de dentro do inferno. As risas no meu corpo mostram quem sou. As músicas do álbum foram tão curtinhas. A impressão que eu tenho é que o álbum do Lucas foi bem mais... As músicas pareciam mais rápidas, mas a minha memória é assim. Enfim, nessa música eu gostei bastante dela. E acho que finalmente, depois de dois vídeos sem entender o contexto do tal da música ou ter muita coisa que comentar. Nesse, eu acho que eu entendi pelo menos. Acho que ele dizia assim, o Kratos, as correntes do Kratos e coisas diferentes a ele, ao personagem, né? Como objetos para simbolizar sim o ódio, a raiva dele em alguns momentos da vida dele. Tanto que ele fala ali que um dia o filho dele vai ter tudo que ele não teve e vai mostrar as cicatrizes que ele teve. No caso, muitas vezes as cicatrizes geradas por esse ódio, sabe? Essa raiva, que é o que representa o Kratos normalmente, é essa raiva. Tanto que ele cita a fúria espartana e tudo, que vem tudo da raiva do Kratos. Ele também fala sobre... Putz, ai, eu sou péssimo para comentar as coisas assim na hora e sem dizer, porque eu esqueço muito fácil. Mas ele fala ali sobre um momento assim que fica evidente, sabe? Que é por causa da raiva dele. Que ele usou Kratos sobre essa referência do que a raiva pode fazer. Ah, lembrei. Quando ele fala que ele matou pessoas boas, matou pessoas más e magoou pessoas boas. Que era no caso de... Eu acredito, eu, né? Falei eu duas vezes a mesma frase e ele ficou péssimo. Acredito eu que ele usou assim, no sentido de cortei pessoas más na minha vida. Não de realmente matar, obviamente, né? Que é uma metáfora que ele usou. Mas de assim, cortar, sabe? Tipo, deixar aquela pessoa pra lá e que magoou pessoas boas no sentido assim de... Quando a gente tá com raiva, fala demais. Sabe? Então eu acho que o Kratos nessa música serviu para simbolizar essa raiva toda. Que muitas vezes a gente sente em muitos momentos da nossa vida. Como qualquer coisa que aconteça, praticamente. Enfim, eu espero que eu tenha entendido essa música. O contexto dela. Depois eu vou dar uma lida de novo quando eu for fazer os vídeos analisando melhor. Acho que até o... Sei lá, domingo que vem deve sair. E... Então o vídeo foi esse. O link do vídeo de original vai estar aqui na descrição. Agora só vai faltar a música 9, que foi Doutor Manhattan. E... Até o próximo vídeo. Ah não. Até o próximo vídeo não, porque... É não, até o próximo vídeo sim. Já gravei Doutor Manhattan ontem. Gravei antes essa aqui, porque era a que eu mais estava ansioso para olhar. Então... Vamos ver que eu vou... Vai estar de noite. Porque eu gravei ontem, agora é de tarde. Então a gente vai voltar no tempo no próximo vídeo. Ah, e uma coisa que eu notei ali na capa. Que além de estar em todos os personagens na ordem das músicas, assim, na volta dele. Todos eram carecas. E isso me chamou bastante atenção. Porque o Gabriel Rodrigues em vários momentos ele cita sobre ter raspado a cabeça. Ser careca e tal. Achei isso muito legal, essa referência. Enfim, até o próximo vídeo. Tchau.